O presidente José Sarney recebeu hoje a visita de parlamentares de Roraima e do Amapá. Eles querem apoio para a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que possibilita a recondução de 5 mil servidores aos quadros da União. Os servidores trabalhavam nos antigos territórios que foram transformados em estados. José Sarney prometeu aos parlamentares interceder junto ao presidente da Câmara dos Deputados para que a PEC seja colocada em votação ainda neste ano. A senadora Ângela Portela, que participou do encontro, disse que o governo federal não teria resistência à aprovação da proposta. Com o Ministério do Planejamento, a ministra Miriam Belchior, e ela deixou muito claro que se nós conseguirmos aprovar a PEC 111 no Congresso Nacional, certamente o governo não teria nenhuma objeção de envolver, de integrar esses servidores do estado do Amapá e de Roraima até 1998 nos quadros da União. Mas o que nós queremos é reestabelecer a justiça e dar oportunidade, isso como foi feito em Rondônia. E não é justo que Roraima e Amapá fiquem de fora desse processo. O presidente José Sarney também recebeu a coordenadora do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher na América Latina. Ela veio pedir que a reforma do Código Penal garanta os direitos das mulheres. Patrícia Olamendi entregou a Sarney os últimos informes do comitê. Ela disse que as leis na América Latina não consideram a violência no lar e o feminicídio, o assassinato de mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. Olamendi disse que o Brasil tem feito progressos na área e que pode dar exemplo a outros países, criando uma legislação avançada na garantia de direitos, proteção e acesso à justiça. e mais medidas de proteção. Na página da TV na internet, você pode acessar as principais reportagens desta edição.